E os planos de saúde acumulam um aumento de mais de meio milhão de beneficiários nos últimos 12 meses aqui no estado de São Paulo. O balanço foi divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O aumento da procura é explicado pela maior preocupação com a saúde após a pandemia. Chad é beneficiário de um plano de saúde há 40 anos. O empresário explica que nunca abriu mão dessa segurança. Para ele e para a família, essa é uma assistência fundamental. Eu percebi, e chegou uma época da minha vida, que é necessário isso. É necessário. Você precisa ter essa segurança na sua vida. Porque você faz seguro de casa, seguro de carro. E se você precisar um dia estar em um hospital e precisar de uma UTI, você vai vender casa e carro para poder pagar isso aí tudo. O número de pessoas que tem pensado da mesma maneira aumentou. Nos últimos 12 meses, o estado de São Paulo ganhou 517.916 novos clientes de planos de saúde. Um aumento de 3% segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nesta empresa de Aracatuba, que oferece o serviço para toda a região, o crescimento foi notório. Existem duas explicações para esse aumento. A maior preocupação com a saúde, reflexo ainda da pandemia e o crescimento na geração de empregos formais. Já que a maior parte dos beneficiários da saúde suplementar são de planos empresariais. O plano de saúde agrega muito valor para a pessoa humana, ou seja, para o colaborador da empresa. E para a empresa também como estratégia de retenção e de manutenção daquele colaborador que é o que move a empresa, de fato. É o caso da Priscila, que tem o plano desde que foi contratada na empresa onde trabalha como consultora. Quando eu fui contratada, eu descobri que a empresa, eles me informaram que a empresa oferecia esse benefício e me animou demais. É um fator decisivo na hora que você está no mercado e você tem as propostas. É algo que, dependendo da rede pública, é muito demorado, é um pouco lento. Atualmente, São Paulo é o estado do país com maior número de usuários de planos de saúde, com mais de 18 milhões e 65 mil. Há um ano, esse número era de pouco mais de 17 milhões e 547 mil. Nós tínhamos aí uma expectativa de que, pós pandemia, nós teríamos um número grande de cancelamentos. E, na verdade, foi uma surpresa que não. O mercado continua crescendo. Então, desde 2018, o mercado da saúde suplementar passou por uma crise difícil ali, perdeu muito beneficiário entre 2015, 2017, 2018. E, a partir de 2018, ele volta, então, a crescer e vem nessa crescente constante. É, então, por isso que a gente acaba tendo, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, muitas vezes, não consegue atender aos anseios de parte da população. Tem essa saúde suplementar, que são os planos de saúde, que acabam vindo aí como uma forma, né? De não ter o pagamento privado, em si, aquela consulta no particular, mas tem o atendimento. Vou falar que os planos de saúde aí têm crescido bastante, tem uma série de benefícios, mas é importante fazer a escolha correta. Quando você vai buscar ali por um plano de saúde, verificar se o grupo de municípios atende as suas necessidades, se aquelas características são importantes ou não para vocês. Combinado?